Olá, gente! Quem fala que é o Michel Alexandre Cigano, direto, né? Dessa cana maravilhosa, que você acha maravilhosa, né? Tomar que todos os relatórios, né? Ficam cheios, porque a conta de louça tá cara, viu, minha gente? Ave Maria! É, vou fazer o que eu falei com vocês, entendeu que eu ia falar isso anteriormente, é porque é muito futebol. Aí é bom que eu faço uma coisa só, que é muito mais rápido, mais prático e muito reto, né? Me acertando, errando, não importa, é importante eu fazer a coisa boa. Na sul-americana, eu sempre vejo nenhum país, nenhum fora. Eu não sei falar muito de nenhuma palavra, porque eu sou um burro, não, né? É porque eu sou uma pessoa muito natural, né? Porque o Brasil tá totalmente fora da sul-americana, fazer o quê? Aí, na final, eu acerto e faço outro vídeo. No Brasileirão, você sabe que vai ter muitas mudanças. Você sabe que nem o Atlético Mineiro, ele tem muita condição de ganhar o Brasileirão no ano de 2021. Se realmente ele focar, canalizar em outra, sem pensar que ele é o, né, o BAM. Ele tem o BAM, 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 o total. É, porque logo em seguida vem o Flamengo. É destacando muito bem, tá? Então, eu peço muita cautela e prudência. Mas o Atlético Mineiro tem muita garantia de levar também o S. Não levar, meu filho, é porque ele não quis, né? Acho que o tema é minha. Aí, né, a gente pega um cachê, tem o jogador, faz assim, né? Me dá um que eu tô podendo. Aí, vamos lá. Na Copa do Brasil. Menino, é um BAM, 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 BAM. Vocês acreditam que pode haver tanta mudança na Copa do Brasil? Vocês vão entender o porquê. Porque, assim, o Fluminense, ele vai vir com a força toda. Eu vejo uma grande garantia. Me desculpa, não ganha o Atlético Mineiro. O Flamengo também pode vir destacar muito bem, tá? Na Copa do Brasil. O Atlético, eu não vejo ganho nenhum, tá, minha filha? Isso aí, olha, e me desculpa, tá, Atlético? Olha, infelizmente, tá? Na Série B. O Cruzeiro, ele vai tendo assim, corre, corre, corre. Que vai, pode ter garantia. Porque tá faltando muito poucos jogos. Pra esse time ter um crescimento. Mas ele vai chegar, pelo menos, na terceira. Tá, já dependendo do técnico e da probabilidade. E outra, o time financeiro vai crescer o ano que vem, tá? Que vai vir outras coisas, né? Aí, o quê? Vamos lá. Porque é o seguinte, entendeu? Eu tenho a Fortaleza. É uma mistura tão grande que é o Brasil. Aí, eu vou ali, é, né? Joguei pro Chapecoense. Joguei no Atlético. É, Fortaleza. Atlético Mineiro. Mas quem vai ganhar, tem uma Fortaleza. Eu acredito que seja na Copa do Brasil, tá, gente? Eu errei, tem uma, tá? É porque é muita informação. Mas é verdade. É muita. Eu amaria. Na Sul-Americana. Atlético Paranaense. E Brangantino. Já tá no final. O Brangantino tem toda a oportunidade de ganhar e levar esse xixi. Se ele não ganhar, eu vou dar uma voadora nele. Vai cair nessa chuva de Guanabara e sem voltar. Porque eu vou acertar, tá? Aí, jogando, né? É, logicamente, pras eliminatórias, né? Do time feminino, né? Que tem levado aí alguns tropeços, né? É, vai ter um jogo agora, né? Né? É, tem que haver concentração ou time mesmo garra, tá? Mas eu vejo, entendeu? Tendo possibilidade de estar realmente na Copa de 2022. Você sabe, entendeu? Que é o melhor do mundo, entendeu, né? O Cristiano Rondes é uma coisa, né? É um espetáculo, né? Ah, Maria. É, Alemanha e os Estados Unidos, entendeu? Tem, vai ser uma das melhores, não sei se teve, não teve. Porque não assiste televisão, infelizmente. Só assim mesmo. Vai, entendeu, né? Comigo que eu tô na xé. É. Gente, lindo, assim, uma coisa. Eu não tenho tempo pra assistir muita coisa, não? Só que eu falei assim, que eu ia fazer chegar a um ponto. Que eu falei assim, vou fazer isso tudo uma vez só. Que acaba com isso. O Cruzeiro, na série B, se ele não subir, subir é ósseo. Adoro. O que seria assim, meu Deus? Sem a fé no cigano, um cigano querido. Tá aí. Ele vai subir. O América vai ter um crescimento, tá? Atrás, olha aqui. Olha, no Brasileirão, meu filho. Se você não levar, olha aí outra. Me dá uma garantia. Uma grande, sabe o que é, entendeu? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor. Olha, eu preciso ganhar uma coisa. É fenomenal, sabe o que, entendeu, né? Assim, um milhão de dólares. Quero nada. O importante é fazer, entendeu? Porque é difícil demais. Eu só tô fazendo essa pra finalizar. essa coisa do dia de 2021. Por causa da pandemia, ok? Tá aí, ô flamenguista, só uma coisa. Você tem uma garantia bacanesba, tá? Apesar que a disputa vai ser muito grande. Sabe o quê? Sabe qual? 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 É... Ai, Mari. É tanto futebol que eu nunca gritava. Antigamente era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje é exigir de mim. depois eu falo vou deixar escondido você vai ganhar um título esse título vem através ou a competência ou a voadora Copa do Brasil, querido pode ser toda a sua se você não levar essa porque realmente você é um derrotado foi